Todos os anjos são bons, mas o que separa o bom do ruim, se não apenas o ponto de vista? E do ponto de vista do meu povo, só poderia existir seu senso deturpado de ordem e justiça. Tentei convencer minha irmã Kayle de que medo e sangue não eram os pilares para construir um mundo perfeito. Mas eu fui traída. Kayle me renegou como irmã, me acusou de traição e virou até mesmo nossa família contra mim. Fui obrigada a fugir e no exílio encontrei meu primeiro conforto. Ela não estava sozinha. Havia outros iguais a mim que estavam dispostos a lutar por liberdade. Junto deles lutei. Lutei contra o mundo, lutei contra minha família, lutei contra Kayle. Nesse dia, qualquer laço que tínhamos foi cortado. Eu quase a venci. Fui forçada a fugir e me exilar para muito longe. Em um mundo chamado Ano Eterno. Lá, voltei minha mente para um único pensamento. Eu terei minha vingança. Enquanto vagava por uma antiga floresta procurando resquícios de velhas histórias sobre antigas monas de poder, fui atacada por uma criatura estranha, sob a forma unaranhada de raízes espinhosas e magia. Mas quem a ajudava a ser para fazer aquilo que nem mesmo os anjos conseguiram? Ao final, uma criatura tola desenhava os meus pés enquanto eu absorvia a essência de sua magia. Agora reforjada e a cada dia mais poderosa, sigo na espera do dia em que verei minha odiada irmã novamente e a sufocarei com minhas raízes. Quem não pode ter dado o primeiro bom? Mas eu definitivamente darei o último. Aplausos